Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento, para fazer a análise da Alpargatas, Alpar 4, a dona da Havaianas, investimento relevante na Rothis, operação de sapatênis e bababá com material de garrafa pet, tudo explicado na análise, comentado a fundo na análise do segundo trimestre de 2022. Aqui, mais um trimestre apenas de acompanhamento, com o processo de reestruturação evoluindo positivamente, isso vindo depois de uma forte piora no quarto trimestre de 2022, depois a explicação no vídeo daquele trimestre, está seguido ali nos trimestres subsequentes de toda essa evolução que é importante assistir, para quem está chegando agora de paraquedo aqui, para entender justamente de onde viemos com a operação e o porquê de cada uma das análises indo nessa direção. A estrutura acionada na tela, apenas para informação, para quem quiser dar o pause e ver certinho aí, a gente tem uma participação forte da Itaúsa. Na sequência, preço com evolução negativa versus a análise anterior, nada que preocupe, nada que incomode, pura e simplesmente a precificação aí oscilando ainda com o mercado muito tenso. Vejo forte melhoria na evolução nesse trimestre, apesar do resultado ainda sujo pelo momento vivido, a questão toda ali de reestruturação da operação, além de ter um trimestre cheio de impairments e não recorrentes. Impairments, basicamente, a reavaliação do valor dos ativos, de alguns ativos ali, especialmente Rothies, dentro do balanço, nada que é feito, não caixa, incomoda zero. Vale citar que a gente teve a definição de um novo CEO recentemente, assumiu uma semana antes do conference call, antes da teleconferência, aí ele está convencido, diz ele que está convencido de que estão em um caminho de melhoria, o que convenhamos, vindo do CEO novo não quer dizer muita coisa, mas o que nos dá aí um direcionamento de que não deve ter qualquer alteração na direção que estamos seguindo. Então essa é a parte que interessa, a parte que é relevante não é se ele está empolgado ou não, a parte que é relevante é que a fala dele mostra que a gente deve ter a continuidade do direcionamento tocado até agora, que é justamente o que eu pretendo que é relevante para a gente. Na tela, os principais pontos desse direcionamento, com algum esboço de temporalidade, a gente deve ter overlapping entre várias dessas partes, então algumas partes começam antes, mas devem continuar, enquanto outras começam, apenas para dar uma ideia. A gente vê sinais da forte melhoria nos ajustes, vindo de vários segmentos da operação, da redução do CAPEX, da liberação do capital de giro, claramente aí na tela, refletindo em melhoria na liquidez e alavancagem da operação, resultando numa geração de caixa operacional consistente e mais robusta, que alivia a liquidez do ativo por conseguinte, como vemos na posição de dívida líquida, que tem redução ainda mais forte no período, vindo de uma redução no período anterior. Justamente assegurando a solvência da operação e o médio e longo prazo podendo ser realizado no processo de reestruturação. Ainda no capital de giro, que ajuda nessa redução da dívida líquida, como a gente viu anteriormente, a gente tem forte redução no estoque novamente, ainda com alguma redução esperada para 2024, mas agora a gente deve começar a ver a entrada de matéria-prima mais barata, comprada mais agora, o foco estava muito em redução de estoque, então não tivemos a compra de matéria-prima mais barata nos preços que estão atualmente afetando a qualidade do resultado operacional, supondo continuidade no controle de preços de commodities, especialmente petróleo, a gente deve ter uma redução paulatina do custo da mercadoria vendida, dada a matéria-prima mais barata, comprada e repondo essa matéria-prima que a gente teve ali de preços mais caros. Está auxiliando ainda mais na melhoria quando eu olho o médio e o longo prazo. Passando as operações, e aí eu estou falando Brasil e internacional, e Rothschild, a gente vê o retorno à qualidade no Brasil, a gente consegue ver na tela, especialmente, a gente vê um vale ali no meio, especialmente considerando o efeito de write-offs. Se a gente tira o efeito de write-offs, efeito desses que não são caixa, pela inutilização de matéria-prima ou produto, que não atendem, inutilização que eu quero dizer contábil também, que não atendem ao padrão de qualidade, e que tem desconto ali no caso de solução comercial, ou simplesmente baixa no balanço quando não se faz possível, então, basicamente, matéria-prima que eu considero de acordo com as normas aqui, que ficaram velhas, ou chinelos que eu não vejo mais possibilidade de vender, porque saiu da moda, ou porque está falando, sei lá, está comemorando alguma coisa, ou falando de alguma coisa que não tem mais nada a ver, por conseguinte fruto de decisões equivocadas, tomadas tempos atrás, que não moldam o futuro da operação, a pena gera um efeito negativo, pontual e não recorrente, de acordo com critérios contábeis pré-definidos. O que isso quer dizer isso, essa salada de palavra? Que basicamente isso aqui, a gente está pagando o preço por uma não caixa, a gente está pagando um preço não caixa, por decisões que foram tomadas equivocadas lá atrás, e que claramente não moldam o futuro da operação. Ergo, por conseguinte, quando a gente olha para o futuro da operação e procura imaginar o que seria ali, por exemplo, margem bruta esperada, a gente está muito mais casado ali com o excluindo o write-off, na faixa dos 45, acima do mesmo período do ano passado, do que propriamente com o write-off, certo? Porque isso aqui é algo que a gente não vai repetir no futuro, pelo menos é o esperado, que a gente não repita esse tipo de besteira no futuro, de modo a ter um resultado ali que isso aqui não vai ser mais uma questão. Apenas para acompanhamento, a gente vê a continuidade da evolução sell-in, sell-out, o que a gente vende para os franqueados e revendas, e o que a gente vende para fora para o cliente final. Na parte do internacional, desastre como esperado, como dito na análise passada, se trata aí de uma solução que exigiria tempo, a parte especialmente da Europa. Então a gente tem aí, o que está na tela aí dá para dar uma noção boa do quão desastroso está lá fora. Isso daqui vai ser um dos focos em 2024, mas a operação vem em uma melhoria contínua, então isso daqui vai ter espaço ali para melhorar, enquanto aqui no Brasil a gente começa a consolidar essa evolução que a gente fez nos últimos períodos. Por último aqui, e de modo separado a gente tem a Rothes, com a operação ainda em caminho para a qualidade, ainda um pouco pressionada, mas fechando 2023 sem queima de caixa, ou seja, com caixa da operação 0x0, o que torna justamente a operação não um peso para carregar. Eu vejo isso como bem positivo, dado que se ela não é um peso, a gente não tem problema aí de, não tem corda no pescoço, ou pressão para tomar algum tipo de decisão mais bruta com relação à operação, dado que ela está se sustentando sozinha na questão de geração de caixa, então é só uma questão de aguardar e ir evoluindo a operação, que a gente chegue em algum momento, a operação ali gerando caixa, justamente contribuindo para o pacote como um todo. Dado que essa operação entrou aqui, meio no esquema startup, não é algo que a gente esperava que fosse contribuir, não é algo que gerasse ali a expectativa de contribuição tão cedo. Está indo ao do diligence apenas para a informação, o resultado pontual, como dito, não é relevante, não forma uma tendência da evolução de operação no médio e longo prazo. A gente vê a receita líquida com queda de 9% no trimestre, trimestre contra trimestre, ano contra ano ali, acompanhada de derretimento no EBITDA, por uma quantidade de efeitos não caixa, não recorrentes, especialmente o impairment explicado. Está refletindo direta e agressivamente no resultado líquido, que levou a todas as chamadas de notícia aí, com alpagatas tem prejuízo de 1,6 bilhões de reais, que sem o contexto parece apocalíptico, mas que não tem absolutamente nada a ver com aquilo, como explicado no short e no real, que foi feito assim que saiu o resultado, justamente para evitar que a galera desesperasse com uma coisa que não faz sentido. Abertura dos fatores não recorrentes aí na tela, quando a gente fala em impairment, só para a informação de vocês, se trata ali de reavaliação de valor do ativo em balança. Então é pura e simples de uma questão contábil, quer dizer zero. Se a rotis começar a dar certo e vingar e blá blá blá, mais agressivamente você vai ter ali um impairment positivo, que vocês vão ver no futuro eu desconsiderar completamente no resultado, porque vai aumentar o lucro quando isso acontecer. Afeta zero a tese, esse dano todo aí de 1,6 bilhões, se não me engano, afetando ali a operação de forma negativa. A minha posição está aqui do lado, 20,87 a posição inicial, 15,34 dobrada a posição inicial, 8,70 dobrada toda a posição, e no 7,40 a gente teve um aumento de 37,5%, maior dificuldade de conseguir caixa, para de fato aumentar mais agressivamente. Veja a evolução da recuperação alinhada, operação com marca forte e resiliência operacional, com espaço ali inclusive para a expansão da Rotis, que eu vejo como bem positivo. A gestão com visão conservadora e racional, e deve ter continuidade com o novo CEO, está aplicando medidas de acordo com o proposto, a gente vê a continuidade dos resultados aferidos aí, indo em uma direção positiva. O preço estupidamente descontado, mesmo com o momento apertado, como explicado no quarto trimestre de 2022 e primeiro trimestre de 2023. Longo prazo alongado, claramente a gente tem mais tempo, até uma maturação da operação, mas bem positivo. Eu vejo o médio e longo prazo muito positivo para o ativo, apesar do momento pressionado e resultado negativo. E dúvida! Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá te dando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises aí. Valeu galera, beijão!